Música Soldier Boy Oh my little soldier boy I'll need you To Para quem falar Se os dias estão contados não há mais nada para contar 365 dias sem cantares aquilo que estás a passar E para quem inventar já toda a gente sabe Que isso que dizes que dizes Não é verdade e para quem imitar O meu estilo, o meu foco, se tu nunca me vais apanhar Não queiras comparar rimas barras Formas de esforçar Ficar num canto a olhar, a aprender a tentar Pode ser que um dia ainda consigas lá chegar E eu reparo que no move ainda há muito rapper falsa tentar Jogar onde não pode estar Fala que é thug, já tem nomes escrito malta E o destino de uma vida que está coberta de azar Está coberta de maldade mas estou de doença cagar Cabeça para arriba Pensa na puta da vida Te incentivo a fazer merda mas dela não tira A minha volta, a tua volta, só se vê fazer as neiras Afogam-se de qualquer maneira, meu eira Não troques a vida por uma bala, por uma cançadeira Pegue a dispara, aqui não dá para brincadeira Quantos pensam seguir o caminho que eu sigo por dia? Quantos pensam agir? Agem da forma que agia, só fazem amizade Para depois pensar em traí-la Outros furtam, outros matam para se fazerem à vida O pensamento é outlaw Existem regras, arrisca, faz-te à vista Mais atento que anda babi na mira Outros não sabem porque, recebem má notícia Todos vivemos revoltados, julgamos contra a polícia